O universo da USP e de suas parceiras, tudo aqui, na sua tela. Começa agora o TV USP Informa nº 72, uma produção da TV USP e divisão de comunicação da Exalc. Fomentar o interesse pelas ciências e aproximar os estudantes secundaristas da universidade. Esses são apenas alguns dos objetivos de um projeto de Exalc que você conhece a partir de agora. Um grupo de alunos do Programa de Pós-Graduação em Microbiologia Agrícola da Exalc visita hoje a Escola Estadual Juracir Neves. E nós da TV USP viemos acompanhar. O nosso objetivo principal é trazer a microbiologia para a vida dos alunos. A gente tem o objetivo de mostrar que a microbiologia está no dia a dia deles. Então aqui a gente vai fazer uma apresentação com alguns conceitos básicos da microbiologia e vai mostrar que a microbiologia está dentro da casa, está no nosso corpo, está na natureza. Durante a visita, os alunos foram apresentados aos conceitos de bactérias e micróbios e aprenderam o procedimento de coleta de material. Já na segunda etapa, aqui no Laboratório da Exalc, os alunos de pós-graduação analisam o material. O projeto é bastante simples. A ideia é bastante simples, mas bastante interessante. Porque é um projeto pioneiro e que ele é dividido em duas partes principais. Uma, onde a gente vai com conceitos teóricos até o aluno na escola. Então a gente tem uma pequena apresentação com slides, etc. E depois a gente tem uma, ainda nessa primeira etapa, é dividida em dois dias, por isso que eu estou falando em duas etapas. Nesse primeiro dia, nós temos uma coleta de material e meios de cultura que nós preparamos aqui no laboratório. Então a gente prepara aqui no laboratório, levamos as placas prontas, todo o material para a coleta desse material. A gente faz a coleta em pontos onde os próprios alunos escolhem, como maçaneta de porta, banheiro, torneira, ar-condicionado, o que eles queiram. A gente deixa livre para eles a escolha, a gente identifica essas placas dos locais de onde eles se tiraram, trazemos para aqui para a escola. Para colocar na incubadora, que seria na estufa. Nessa estufa, nós temos uma temperatura controlada, que fica em torno de 30 graus, onde ali, durante um período de sete dias, os micro-organismos inoculados pelos alunos, eles vão ter um ambiente propício para o seu crescimento. E após esses sete dias, nós vamos fazer as observações e retornar à escola para mostrar o resultado aos alunos. De volta à escola, os alunos são apresentados às placas de Petri com as culturas desenvolvidas. Nelas, eles podem observar a diversidade microbiana que existe nos locais de onde os materiais foram coletados. Da onde que vocês coletaram o material? Nós coletamos o celular de uma menina do terceiro ano e também da parede, aqui perto da lousa. O que você achou dos resultados? O que te chamou mais a atenção? Te surpreendeu? A placa ficou com muita marca preta, marrom, ficou com umas bactérias peludas, coisas do tipo. Muito da hora. Como é que foi essa experiência? O que você achou de mais interessante nessa experiência? Eu achei muito legal, sabe? Porque é uma forma de você abrir mais a sua mente, ter mais conhecimento. E é uma coisa diferente, sabe? Sair da rotina de aula, sentar na cadeira, as mesmas coisas sempre. Aí a Fernanda, maravilhosa, teve essa iniciativa de fazer isso para a gente e foi muito legal. E de todas as atividades, qual foi a que te chamou mais a atenção? A de fazer os testes no veredouro dos professores e dos alunos para ver a diferença, se a água é mais filtrada ou não. E a gente acabou que vendo que a dos professores é mais filtrada que a nossa, né? Uma crítica aqui. Esse trabalho é um trabalho extremamente importante, porque os alunos têm a oportunidade realmente de esse contato à USP, verificar que esse sonho é um sonho possível, as universidades estarem adentrando dentro das escolas estaduais, este contato, que às vezes os nossos alunos acham que está tão distante às universidades, inclusive às universidades públicas. No começo desse ano, eu conversando com a Fernanda, que é a coordenadora atual, e com o Cláudio, que é o professor e é meu aluno de inglês, um amigo muito grande, e comentei a respeito da ideia e da possibilidade de integrarmos essas duas entidades. E foi muito positivo, porque, na verdade, trazer a universidade aqui na escola é um evento, assim, realmente único, é algo muito especial. E, na verdade, a minha motivação foi realmente ser essa ponte, esse contato entre a universidade e a escola pública. Porque, muitas vezes, a escola pública, os alunos sentem vontade, mas ficam um pouco carentes ainda de todo esse potencial que nós temos, principalmente numa universidade de renome como a USP, a Exalca, aqui em Pedacicaba, e eles se sentiram muito especiais nesse ponto. Esse é um fator fundamental. Esse fato deles se sentirem especiais, eles se sentem motivados, e essa motivação irá, de uma certa forma, guiá-los a estudar, a dedicar e a aprimorar cada vez mais. Como a gente trabalha com microbiologia, nós estamos ligados ao programa de pós-graduação em microbiologia agrícola da Exalc, a gente aproveitou essa temática para levar para esses jovens das escolas públicas de Piracicaba esses trabalhos que a gente faz, mas, assim, numa linguagem bastante simples e para que eles, então, tenham conhecimento do mundo das bactérias, fungos, vírus, etc. O TV USP Informa vai para um rápido intervalo, mas já volta, não saia daí! Música Aliar o aumento nos índices de consumo com a necessidade de uma agenda global mais sustentável, uma equação difícil de resolver. Mas a economia circular aparece como uma promissora aliada na solução desse desafio. Em um mundo com mais de 7 bilhões de habitantes, talvez o maior desafio seja fomentar a economia, sem, contudo, gerar um colapso irreversível nos recursos naturais do planeta. Rever nossos hábitos de consumo é algo imprescindível para resolver essa difícil equação. Precisamos aprender a distinguir o que realmente precisamos daquilo que desejamos. Porém, para continuar fomentando a economia sem, contudo, acabar com os recursos do planeta, é importante migrar do atual sistema linear para aquele que os especialistas chamam de economia circular. Nossa primeira parada é o Departamento de Engenharia de Produção da USP em São Carlos para conversar com o professor Aldo Roberto Almetto. Ele coordena, dentro da USP, o grupo envolvido com a rede de pesquisa em economia circular patrocinada internacionalmente pela Fundação Ellen MacArthur. Economia circular é um conceito em construção e essa construção, se a gente verificar e explicar em termos das atividades econômicas que compõem esse novo modelo econômico, ele se origina e se caracteriza por atividades que buscam desenvolver, capturar e agregar mais valores por muito mais tempo e para muito mais stakeholders, para muito mais grupos de interesse, para muito mais envolvidos dentro desse sistema. O que a economia circular vem trazer? Um novo modelo de negócio. Um modelo de negócio onde outros valores começam a ser capturados e entregues e gerados, além do bem físico. Então, por que pensar só no valor do produto físico e não nos serviços que esse produto pode gerar? Então, a gente tem vários exemplos hoje e toda essa era que a gente está entrando da digitalização, está proporcionando e a nova geração de consumidores, da sociedade, muito atrelado a todo esse mundo digital, está fazendo com que hoje eu busque a função e não necessariamente o produto. Eu quero me deslocar como? Ah, vou ver um meio público, eu vou buscar um aplicativo, seja um ou outro, que seja fácil, que já me localize, eu não preciso ter o carro mais, mas eu preciso do deslocamento, eu não preciso mais do filtro de água, mas eu preciso da água filtrada, eu não preciso de um centro de usinagem, mas eu preciso da usinagem em si. E as empresas, então, começaram a verificar e a sociedade começou a verificar que existe valor nessas outras atividades, nos serviços, fazendo com que o bem físico em si seja só um meio condutor para essa gama, para essa diversidade muito maior de valores a serem entregues. E o bem físico, portanto, ele começa a ser gerenciado do começo ao fim pela empresa que passa a ser proprietária daquele produto físico. Então a empresa, ela vai buscar agora atividades de design, de engenharia, para que aquele produto dure o maior tempo possível, porque ela é proprietária dele. Outra especialista da USP São Carlos envolvida com o tema é a professora Janaína da Costa, também do Departamento de Engenharia de Produção. Eu acredito que a médio prazo nós vamos ver uma alteração muito grande no modelo de negócio que a empresa tem como consumidor. Hoje em dia nós estamos acostumados a comprar os produtos, nós temos a posse desses produtos. E isso em termos de economia circular não é bem visto, porque as empresas, elas querem fazer produtos que não sejam, que não tenham uma vida longa tão grande, porque elas precisam produzir e vender. Hoje a gente vê a tendência das empresas a encontrarem novos modelos de negócio que são bem lucrativos também, relacionados com a servitização. Então a população, ela vai ter à sua disposição uma nova oferta. Ao invés dela ter uma oferta simplesmente de compra, por exemplo, de uma máquina de lavar, ela vai poder adotar, ela vai poder comprar um serviço de lavagem de roupas. E ela não precisa, como consumidora, ficar com aquele bem com a máquina de lavar. Se a gente tiver um upgrade, uma atualização dessa máquina de lavar, é responsabilidade da empresa que está alugando, assim por dizer, aquela máquina para ela. Porque o que o consumidor está pagando é o resultado. Então a gente vê uma forte tendência da gente mudar o paradigma das empresas, ou seja, as empresas não precisam mais fazer produtos que quebrem, porque o produto é delas. Então ninguém de São Consciência vai projetar um telhado para a sua própria casa com uma duração de 5 anos ao invés de 30. De São Carlos para Ribeirão Preto, também interior de São Paulo. Aqui vamos ouvir o que a professora Perla Rebei tem a nos dizer sobre a economia circular no setor de serviços. Então as empresas podem se reestruturar pensando em novos modelos de negócio. Então, por exemplo, a Audi na Alemanha, ela sabe que talvez a venda de veículos está no seu limite. A gente verifica aqui no Brasil também a quantidade de veículos vendidos. Então o que ela identificou? Talvez que a venda está no seu limite e que as pessoas têm um novo hábito de vida e de consumo. Então eles já fazem venda de um carro zero já compartilhado. Então quem vai comprar um carro já compra em quatro proprietários. Então essa é uma maneira de a gente pensar mobilidade sob a ótica da economia circular. Em infraestrutura e construção, nós podemos pensar no uso racional dos recursos. Então a possibilidade de pensar em edifícios que sejam mais funcionais com uso menor de energia, com uso maior de energia solar. Podemos pensar no reaproveitamento de materiais, no uso de materiais que não sejam finitos, de matéria-prima finita. E a questão de não extrair a matéria-prima virgem. Então tem muito disso na economia circular. Então de que maneira que eu consigo utilizar? Talvez se eu não consigo mudar a tecnologia, ao invés de usar alguma coisa derivada de petróleo ou de ferro para algo que seja mais orgânico, de que maneira que eu consiga potencializar o tempo de vida desse material. Então como que entra a indústria da demolição? Hoje a demolição, o negócio da demolição, em vários países, no Brasil também, não é um negócio visto como atrativo, não é um modelo de negócio que nenhuma construtora desenha, modela. Então a gente acredita que com a economia circular, isso passa a ser um novo negócio daquela indústria da construção civil. E a nossa jornada continua. Depois de falarmos sobre o impacto dessa nova forma de pensar a economia, nos setores industrial, comercial e de serviços, retornamos à Piracicaba para ver de que forma o agronegócio pode contribuir com uma nova forma de pensar o consumo. O professor Weber do Amaral, do Departamento de Ciências Florestais da Exalc, também faz parte do grupo de especialistas da USP que se debruça sobre o tema. Os vários elementos que são fundamentais da economia circular, eles passam pelo entendimento de dois grandes blocos de temas. Um grande bloco, que é o bloco que nós chamamos biológico, e o bloco técnico. A agricultura tem um papel fundamental que liga esses dois blocos, que nós chamamos os dois ciclos, o ciclo biológico com o ciclo técnico. E a agricultura talvez seja o melhor exemplo que ilustra como nós podemos transformar a forma com que a gente produz fibra, alimento, proteína, água, carbono, e transforma o modelo de negócios de uma agricultura que é pensada para um único produto para uma agricultura de paisagem, para uma agricultura de um ecossistema, que ela vai prover bens e serviços ao mesmo tempo. O que isso tem a ver com a economia circular do ponto de vista de longo prazo, de competitividade, de inserção da agricultura mais moderna no mundo? Dois papéis são fundamentais. O primeiro é que nós não vamos conseguir produzir alimentos se nós não tratarmos o ativo mais importante da agricultura, que são os solos. Então, o solo é visto como um elemento fundamental para a economia circular, ou seja, como nós regeneramos essa capacidade de produção a partir de práticas que fazem e tornam esse solo produtivo por mais tempo, por longo prazo, e com uma diversidade de culturas e de práticas que façam que o solo continue a se regenerar, continue a ter essa função multifuncional de prover bens e serviços por um longo prazo. Porque a agricultura brasileira, a agricultura tropical, ela teve um avanço imenso. O Brasil se tornou o maior produtor, o maior exportador de café, o maior exportador de açúcar, o maior exportador de suco de laranja, o segundo maior exportador de carne bovina, o primeiro exportador de celulose e fibra curta, mas o que nós pensamos agora é assim, como nós vamos transformar essa agricultura para que ela continue a ter um papel de destaque, mas não porque nós somos os maiores atores, os maiores exportadores, mas sim como nós fazemos isso de forma muito mais efetiva e de longo prazo. Então, a agricultura e a economia circular, elas estão juntas, porque você consegue transformar a forma com que você produz, não só porque a gente quer produtividade, mas quer efetividade. E essa é uma mudança muito grande no nosso modelo mental de ver a agricultura como ocupando novas áreas. Não é isso. O que nós queremos é ocupar de forma inteligente as áreas atuais para que a gente possa potencializar o uso da paisagem, aonde o solo é o elemento fundamental. Há mais de dois anos, a CNI, Confederação Nacional da Indústria, reúne pesquisadores e especialistas de diversos setores estratégicos para debater as possibilidades e os desafios para a economia circular no Brasil e no mundo. A CNI já vem tratando de temas relacionados à economia circular há algum tempo. Então, desde a lei do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, a CNI já vem tratando a questão de economia circular, vem trabalhando questões relacionadas à reciclagem, vem trabalhando questões relacionadas à logística reversa, mas sempre de uma maneira muito fragmentada. Então, há dois anos atrás, a CNI resolveu tratar essa agenda de uma forma muito mais ampla. Ou seja, trazendo a economia circular para essa esfera e tentando realmente, nos últimos dois anos, dar escala a essa nova temática, a essa nova oportunidade de negócio. Queria dizer que a economia circular não é só reciclagem. Acho que cada vez mais as empresas também vêm trabalhando nos ciclos curtos. Ou seja, na parte do reuso, na parte da remanufatura, na parte da própria manutenção. Ou seja, esses ciclos mais curtos são mais fáceis da gente conseguir implementar. E aí, a questão da reciclagem, ela vem com o entendimento de que seria sinônimo de economia circular. E, na verdade, o que a gente queria deixar bem claro é que não é só isso. Acho que a economia circular é uma coisa muito mais ampla, tanto da parte dos ciclos mais curtos, quanto também de um novo modelo de negócio no início da cadeia produtiva. Ou seja, desde lá do começo, já se começa a pensar na questão do design do produto. Ou seja, quando ele chegar na parte final do seu ciclo de vida, ele começa a ter outras alternativas, como um conserto, como uma troca de peça, e aí ser reinserido novamente na cadeia. O Brasil ocupa o preocupante título de recordista no uso de defensivos agrícolas. Isso gera necessidade de cuidados redobrados na hora de higienizar os alimentos que consumimos. As frutas, verduras e hortaliças que chegam às nossas casas contêm uma quantidade significativa de resíduos de toxinas provenientes, principalmente, dos defensivos agrícolas lançados sobre as lavouras. Resíduos esses, nem sempre fáceis de remover. A coordenadora do curso de Ciências dos Alimentos da Exalc, professora Vanessa Melchert Matos, explica como higienizar os alimentos antes de levá-los à mesa. A alternativa mais direta para a eliminação desses pesticidas é o descascamento do alimento, chegando à remoção acima de 99% dos pesticidas. Porém, há grande perda de nutrientes e vitaminas que se concentram nas camadas externas desses alimentos. Uma outra dica é a imersão do alimento com agentes químicos. Você pode colocar algumas gotinhas de hipoclorito de sódio com água e deixar esse tomate imerso por cinco minutos nesse banho. Após cinco minutos de imersão no hipoclorito de sódio, coloca-se uma quantidade de bicarbonato de sódio em água e deixa mais cinco minutos o tomate imerso nesse banho. Com a imersão do alimento em agentes químicos, conseguimos porcentagens de remoção de resíduos de pesticida acima de 80%. Outra alternativa é a lavagem em água de torneira do alimento por cinco minutos. As porcentagens de remoção de pesticidas chegam em até 40% dos pesticidas solúveis em água. Uma última alternativa é fazer o branqueamento desses alimentos, deixando-o em fervura por um minuto. Após um minuto de fervura, porcentagens acima de 80% são alcançadas de remoção de pesticidas. Esta edição do TV USP Informa vai ficando por aqui, mas a nossa parceria continua. Acompanhe a nossa programação no canal universitário, na TV Câmara de Piracicaba, no canal comunitário e também na internet. Visite nossos perfis nas redes sociais. Através deles você pode enviar suas dúvidas, críticas e sugestões, porque a sua opinião é muito importante para nós. Até a próxima edição. Tchau! Tchau e até lá! Tchau!